De novo não, tá parecendo disco arranhado Na sua boca já ficou travado Eu vou mudar, vou mudar, mas nunca mudou A gente briga no supermercado, no estacionamento Na escolha do cadáver, no filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou, a gente transa mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou, a gente transa mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dois perdidos, um pato em silêncio Tá parecendo disco arranhado Na sua boca já ficou travado Eu vou mudar, vou mudar, mas nunca mudou A gente briga no supermercado, no estacionamento Na escolha do cadáver, no filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou, desgastou Desgastou, a gente transa mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dois perdidos, um pato em silêncio Desgastou, a gente briga no supermercado, no estacionamento A cama treme no supermercado, no supermercado, no supermercado É muita cena e pouco sentimento Desgastou, a gente transa mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dois perdidos, um pato em silêncio